Música Sol, asfalto e mar. No próximo domingo, será dada a largada de uma prova que promete muitas emoções, o Beathlon Fest. Serão 800 metros de natação e 3,5 km de corrida pelas principais ruas de Arraial do Cabo. O subsecretário de esportes atribui o sucesso do evento aos próprios competidores. Eu acredito que seja pelo fato de a gente ter feito o primeiro, até tido assim como uma experiência e deu certo. E quando as coisas começam a dar certo, a gente faz o primeiro, o segundo, o terceiro e agora nós estamos indo para o quarto. Eu acho que o sucesso está aí. Eu acho que desde o momento que as pessoas procuram, as pessoas vêm aqui na secretaria, pô Dudu, não deixa de fazer, vamos fazer. Então, essa é a motivação maior. E por falar em competidores, esse é o senhor Joaquim, conhecido em Arraial do Cabo como Quebra Galho. Aos 77 anos, esbanja simpatia e disposição. Ficar parado não é com ele. O que me leva também a correr é para que eu mantenha a minha saúde e uma vida longa, né? Participarei enquanto eu for vivo, né? Eu não quero ficar sentado no sofá vendo televisão. Já Gaiam, que também estará participando da prova no domingo, acredita que correr em Arraial tem um gostinho especial. Além de todas as belezas naturais do nosso município, né? A população comparece em massa. Então, são nossos familiares, nossos amigos, nossos conhecidos, todos, aí dá um incentivo muito grande para a gente participar. É exatamente aqui, neste ponto, que acontece a largada e a chegada do biátron, que está na sua quarta edição aqui em Arraial do Cabo. E é claro, tem muita história para contar. Como a de Jonas Letierre, um jovem esportista que no dia 30 de outubro de 2011, sofreu uma descarga elétrica de mais de 13 mil volts, tendo que amputar os dois antebraços. Ele chegou a ficar dois meses no hospital e, com o apoio da família e dos amigos, mostrou que não há limites para quem luta e vive com fé. Foi bastante difícil, foi uma superação e foi uma vitória para mim. Mais uma durante todo o processo de recuperação meu aí. Vamos correr para ter saúde, para ser feliz, né? Porque quando a gente tem saúde, a família toda fica feliz com a gente, né? Vamos andar, vamos correr, para ser feliz, né? Como eu sou. Música Música